Derek Lewis versus Taito Ivasa. Que luta, hein, meus amigos? Foi tudo o que a gente esperava, né? No primeiro round, o combate começou equilibrado, né? O australiano acertou um bom chute na panturrilha, algumas cotoveladas no clinch, mas o Lewis conseguiu derrubar com um gancho por dentro das pernas, aí surpreendendo. O Lewis virou wrestler e castigou o Taito Ivasa com bombas ali na posição de quatro apoios. Mas na gana, o australiano conseguiu se levantar debaixo de chumbo grosso e veio pra cima pra dar o troco, né? Então os dois clincharam novamente e ainda o Lewis conseguiu derrubar com um passapé. Mas logo depois o round se encerrou. Já no segundo round, o Lewis voltou forte, acertou uma sequência dura de cruzadas que balançaram o australiano, mas o Taito Ivasa segurou o tronco e se recuperou. Acertou uma boa sequência de socos que viraram a maré e então ele encerrou o combate com uma cotovelada duríssima que levou o Lewis de cara no chão. Infelizmente pro Lewis, essa é a segunda vez que ele luta em casa, lá em Houston, no Texas, e é a segunda vez que ele perde, né? A outra tinha sido contra o Cyril Gunny, então tá complicado pro menino lutar em casa aí. Você tem que ficar de olho na próxima vez que ele for lutar no Texas. Já pro Taito Ivasa, com essa performance, ele consegue sedimentar a melhor fase da carreira e conquista a quinta vitória seguida por nocaute. O cara é bravo. E com essa performance, ele vai subir pra oito casas ali no ranking, né? E vai pra o número três da lista. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Taito Ivasa vai ser azarão contra qualquer um ali no top 5. O Curtis Blade e o Steve Miosik podem vencer usando o Wrestling. E o Steve, assim como o Volkov e o Cyril Gunny, são mais técnicos que o Gordinho, né? Ainda assim, um combate que eu acho que seria bom pro australiano se aclimatar nesse nível alto de competição, seria contra o Blades. O americano dá algumas brechas, se não vai entrar em queda, como ele mostrou no look contra o Derek Lewis, né? Que acabou levando ele a um nocaute brutal, a mais um highlights do Lewis. E ele também não é o melhor trocador que o Tui Vassa. Ainda assim, nem de perto o mundo tá fácil, né? Mas daqui pra frente, o Bambam só vai pegar pedreira. Então, não tem pra onde correr. E você? Curtiu essa análise? Então, deixa o seu joinha, comente aí o que você achou dessa luta, como é que vai ser a carreira do Taito Ivasa, que ele enfrenta no próximo combate. Se inscreve no canal se você não tá inscrito e compartilha com quem você sabe que curte esportes, combate e luta pra fazer esse canal crescer e a gente atingir a monetização do YouTube. Valeu? Abraço!